Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem e com muita saúde. E amigos da rádio, hoje é um dia muito, muito especial, porque estaremos conversando sobre esse grande evento que se aproxima, que é o aniversário de 50 anos da nossa Rádio Rio de Janeiro, da nossa emissora da Fraternidade, o nosso Jubileu de Ouro. E para conversar com a gente, contar tudo o que vai acontecer no dia 29, está aqui conosco a nossa querida amiga, diretora de marketing da Rádio Rio de Janeiro, apresentadora do programa Movimento Espírita em Foco, a nossa querida Cláudia Dutra. Seja muito bem-vindo, Cláudia! Boa tarde, Sheila, boa tarde, companheiros, não só do programa Educar para Crescer, mas da Rádio da Fraternidade. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Cláudia, é uma alegria estar com você, né? Você que tem sido uma grande trabalhadora da rádio há tantos anos. E para a gente começar, eu vou começar assim como se fosse uma pergunta do final. O que significa para você, Cláudia, participar desse evento tão bacana para a gente, que significa tanto, que é o aniversário dos 50 anos da Rádio Rio de Janeiro? E conta para a gente, há quantos anos você já está na rádio? Eu estou na Rádio Rio de Janeiro há 14 anos. Na realidade, eu vim para divulgar as comemorações dos 150 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, eu fui convidada, na verdade, para vir ao programa Movimento Espírita em Foco, à época apresentado por Maria José, para falar das atividades que o 38º Conselho Espírita de Unificação, que é lá de Niterói, junto com o pessoal de São Gonçalo, Maricai e Itaboraí, que formam os quatro, o chamado Reunir Nove, estavam programando para aquela comemoração. Era um mês, na verdade, de comemorações desses 150 anos. E aí, alguém teve a ideia de me chamar para vir divulgar, já que na época estava no Conselho Espírita, e nós tínhamos inventado umas novidades, justamente porque os 150 anos do Livro dos Espíritos mereciam aquelas novidades. E aí, disseram, não, vocês que inventaram, quem inventou, vai. E eu vim e fiz o programa com Maria José, contei das novidades, nós estaríamos ocupando pela primeira vez, pelo menos lá em Niterói, espaços públicos que nunca tinham recebido o movimento espírita. Estamos ocupando o Teatro Popular do Caminho de Emai, ocupando o Teatro Municipal, estávamos fazendo uma série de atividades, fazendo a primeira passeada pela paz, que correu ali pela orla de Caraí, São Francisco, estávamos fazendo coisas novas para que as pessoas sentissem a vibração que o movimento estava sentindo pelos 150 anos. E aí, logo na semana seguinte, alguém, no Conselho, 15 dias depois, faltou a divulgação também do programa Movimento Espírita e Foco de uma atividade, que era uma atividade de jovens, que não tinha nada a ver comigo. Era uma atividade de música espírita, teatro, poesia. E aí, disseram, até que você já foi, você vai de novo, porque a pessoa que viria estava enferma, não podia vir. Aí eu vim outra vez. Quando terminou o Gerson, que eu já conhecia de vista, né? De todo o trabalho que ele teve para a unificação, unindo o FERJ com o ZERJ, para criar o então SERJ, eu já conhecia acesso de vista. Ele me chamou na sala dele e falou assim, você não quer voltar na outra semana? Eu falei, eu não entendo nada disso. Ele, não, você vem e vai ficando aí com Maria José. Maria José também é de Niterói, traz você. Pô, minha filha, aqui estou eu, 14 anos depois. Ai, que bacana, Cláudia. Passados uns tempos, Maria José precisou mudar de estado, né? As pessoas que perguntam sempre por ela, vai aí a informação. Maria José está morando em Minas Gerais. Ela precisou se mudar por questões pessoais. E aí, na época da mudança, me chamou para um almoço e falou, olha, o programa a partir dessa semana está com você. E nós estamos aqui, ficando aqui. Mas, voltando ao início da sua pergunta, só quem está aqui na rádio hoje pode dimensionar a emoção que todos nós estamos sentindo, Sheila, por esses 50 anos. E para nós, além da emoção, é uma responsabilidade muito grande, porque nós entramos para o marketing com o objetivo, tirar a rádio de dentro dos estúdios. Nossa, isso mesmo. Começamos a levar a rádio para eventos, a criar eventos próprios da rádio em vários espaços, a estar com os nossos ouvintes, levando a rádio para a rua. E programamos, há dois anos atrás, como seriam os 50 anos, agora em 2021. Mas o homem propõe e Deus dispõe. E Deus dispõe do tempo de toda toda a humanidade, nesses quase dois anos de pandemia, para que nós passássemos a pensar diferente. Então, há cinco meses nós estamos debruçados sobre aquele projeto que havíamos criado para realizar em 2021, adaptando esse projeto ao distanciamento social. Por isso, o evento, que também será um evento grande de um dia inteiro, mas será um evento ao vivo, as pessoas vão poder interagir conosco, nos ver, porque será um evento feito pelo YouTube, aproveitando para inaugurar o nosso estúdio de web. Olha, só já está dando o nosso spoiler, hein? Novo estúdio da web, né? Que vai ser dedicado a essas transmissões via YouTube, vai ser muito bacana. Então, Cláudia, como é que vai ser o evento? Aliás, antes de a gente falar do evento, conta para a gente, então, rapidamente, a história da Rádio Rio de Janeiro, né? Nessa data importante dos 50 anos. Acho que seria bom, né? Para os nossos ouvintes, né? Pois é, nós estamos, inclusive, com um projeto que foi para 2022, que é o lançamento de um livro contando a história da Rádio Rio de Janeiro. Nós, quando entramos para o marketing, recebemos vários documentos, vários materiais escritos, né? Que precisavam ser organizados, precisavam ser colocados numa linha do tempo, e surgiu a Rádio Rio de Janeiro. Então, a Rádio Rio de Janeiro, na verdade, ela surgiu em 1939, com o João Pinto, quando ele teve a ideia de fazer programações espiritualistas em várias rádios. Não vou contar a história do livro, porque a história é riquíssima, mas ele peregrinou por várias emissoras aqui do Rio de Janeiro, e, num determinado momento, ele teve uma companhia muito importante, que foi a companhia de Geraldo de Aquino. Geraldo de Aquino fazia um programa relacionado à trajetória de Jesus em Cafarnaum, e João Pinto, em determinado momento, né? Nós chegamos na Terra com prazo de validade marcado, né? Chegou algum momento em que Geraldo precisou assumir porque João Pinto desencarnou. Então, Geraldo assumiu não só o compromisso de manter os programas espiritualistas aonde era possível ser feito, mas da realização do sonho de João Pinto e de vários companheiros espíritas da época que era de ter uma rádio que pudesse ser dedicada exclusivamente à doutrina espírita. Foram feitos vários trâmites, aconteceram várias ações, mas a mais importante delas foi o surgimento da Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, gestora da Rádio Rio de Janeiro. A rádio, para existir, precisava de uma pessoa jurídica para que fosse a gestora dessa rádio. Então, nasceu primeiro a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, numa junção, numa união dos espíritas todos que se reuniram na Fundação, que na verdade é uma assistência, que é a assistente espírita Paulo de Tarso, que também funciona aqui na Ilha do Governador, e lá nessa reunião nasceu a Fundação com os espíritas se comprometendo de conseguir os recursos financeiros para comprar um ortoga. Nesse meio tempo, entra à venda uma rádio, que já funcionava aqui, primeiro foi Copacabana, depois foi Rádio Carioca, em algum tempo também se chamou Rádio Rio de Janeiro, ela entrou à venda. E aí os espíritas todos se uniram, Geraldo sempre falou isso, é uma das coisas que fica bem grifada no livro, é que ele sempre dizia que não era um trabalho dele, é um trabalho da família espírita do Rio de Janeiro, que se reuniram, angariaram os recursos e compraram a ortoga. Ortoga essa que foi publicada oficialmente no Diário Oficial, no dia 30 de outubro de 1971. Foi quando nasceu oficialmente a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade para os Espíritos. Olha, 50 anos é uma alegria enorme, né, Cláudia? Eu fico assim também muito agradecida por fazer parte desse time, um time de profissionais, e é aquilo que a gente fala, 50 anos no ar, de domingo a domingo, 24 horas por dia. É muito trabalho, não é, Cláudia? São muitas pessoas envolvidas, o pessoal da técnica, todo o grupo de trabalhadores da Rádio Rio de Janeiro, a gente só pode agradecer, e é o nosso público, né, o nosso público que é cativo, as pessoas que chegam novas, a gente recebe tanta alegria das pessoas que nos ouvem, é uma data realmente para ser festejada, e acredito que Gerson e todos os amigos da espiritualidade estão nessa alegria junto com a gente, né? Nós estamos falando isso todos os dias, tivemos uma reunião hoje à tarde, eu estava conversando com o pessoal, fizemos a última reunião para aparar as arestas do evento. O evento vai ser um evento muito rico, vai ser um evento importante, porque nós vamos estar fazendo pela web, né? Estamos fazendo uma rádio que também é TV. Quando eu entrei aqui, eu ouvi uma informação muito importante. Os diretores, à época que eu entrei, haviam participado de uma reunião na Abert, né, que é, que regula, né, as atividades de rádio, e ali havia sido dito uma coisa muito importante, que o futuro do rádio, o futuro do AM, estava na internet. É, no digital. Isso, a partir dali, a rádio já começou a se preparar para estarmos nas redes. Hoje, nós estamos em todas as redes, a rádio, ela é assistida no mundo todo. Isso mesmo. Qualquer pessoa pode sintonizar rádio www.radioriodejaneiro.digital e em qualquer parte do mundo ela assiste a nossa programação. E havia esse sonho, porque quem assiste está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. Havia esse sonho de nós também termos um estúdio que pudesse fazer programas ao vivo, principalmente, e que pudesse ser programas que tivessem cenário. Nós já tínhamos um exemplo muito interessante a seguir, que é o da TV Nova Luz. Isso, é. Então, nós estávamos sonhando durante muito tempo com algo semelhante a isso, para que nós pudéssemos também dar ao público essa oportunidade de ter programações diferentes daquelas que vão no AM. Embora vou abrir aqui um parêntese para dizer a todos que tudo o que acontecer pelo YouTube no dia 29 também estará no AM em tempo real. Nós vamos transmitir nos dois veículos, tá? Ai, que ótimo, porque tem um público cativo do AM. Vamos transmitir pelo AM, tudo o que acontecer na web, tudo o que acontecer pelo YouTube também estará em tempo real no YouTube. Então, você imagina, você falou aí de técnicos, a rádio tem um corpo de profissionais extraordinário. As pessoas vão mudar a ideia que elas têm da Rádio de Janeiro, porque a Rádio de Janeiro começou muito com voluntários e alguns técnicos. Hoje, nós somos voluntários, você é, eu sou. Muitos de nós são voluntários, mas sem os técnicos, sem os profissionais, nós não conseguiríamos chegar tão longe. Então, nós temos um corpo técnico extraordinário que veste a camisa da missão da Rádio Rio de Janeiro, que é divulgador do Rio Espírita, e faz de tudo para superar a dificuldade que todos nós amadores temos de fazer não só programas de rádio, agora também fazer os programas pelo YouTube. Então, esse corpo técnico está empenhado de forma extraordinária para que no dia 29 nós façamos bonito. Nós não queremos ser perfeitos, mas nós queremos oferecer esse presente ao nosso público. É o nosso lema desde o início do ano, que a Rádio de Janeiro faz aniversário. A gente já sabia que não ia conseguir fazer evento na rua. É. Que a Rádio faz aniversário, mas o presente que ia ganhar era o ouvinte. E aí o nosso presente vai ser entregue no dia 29, o aniversário dia 30. Mas dia 30 a gente já tem a GO marcada. É uma coisa que é marcada com o Ministério Público, não tem como desmarcar. Então, nós vamos fazer dia 29. Então, conta para a gente como é que vai ser o evento, que horas começam. Dia 29 de outubro, essa semana. A partir de que horas? Nós vamos começar a divulgar o link para o pessoal acessar pelo YouTube já no início dessa semana, mas nós vamos ficar mandando lembretes durante todo o tempo das programações até no dia. E vai começar às 8 horas da manhã. Por que às 8 horas? Porque a rádio fica 24 horas no ar, mas os programas ao vivo começam às 8 horas, com o Manhã na Rio. Então, o primeiro programa já vai entrar pelo YouTube. E nós vamos até às 17 horas. Que é seguir uma programação que já existe na Rádio do Janeiro às sextas-feiras, com algumas novidades. Nós teremos duas novidades. Te conto daqui a pouco o que é que são. Nós teremos duas novidades nessa programação, mas nós vamos abraçar, motivar e celebrar a programação que já existe às sextas-feiras aqui na rádio. Então, vai acontecer o Manhã na Rio, depois o Mulher Brasileira, e aí toda a programação que já é da sexta-feira, o Ouvindo Você, o Clube da Fraternidade, tudo vai acontecer dentro do seu horário. Nós não vamos mudar os horários. Nós vamos apenas inserir duas coisas novas. Um que vai começar às 16 e a outra às 11 horas, que são as duas novidades que nós vamos fazer, porque mesmo as pessoas que fazem programas gravados, está aí o pessoal que é fã de Berenice, Lima, da Deusa Nogueira, estarão ao vivo, ao invés de ser um programa gravado como elas fazem há anos. Ai, que bacana. Aquela primeira vez elas estarão ao vivo fazendo aquele programa que elas fazem juntas. E todas as pessoas que estão sendo já vistas hoje, que o programa ao vivo já está mesmo no Facebook, vão estar nesse estúdio, assim, numa roupagem moderna, numa roupagem diferente, mas com o intuito de presentear o nosso público. E vai ter convidados especiais, músicas, como é que vai ser? Os convidados especiais, eles não estarão na realidade conosco aqui, pelos óbvios motivos da pandemia. Claro, da pandemia. Então, o que é que nós fizemos e conseguimos realizar? Está acabando de ser editado os últimos vídeos agora. Nós solicitamos para algumas pessoas conhecidas do movimento Espeita, um vídeo falando desses 50 anos da rádio. São pequenos vídeos que vão entrar no intervalo dos programas. Um dos vídeos que mais nos tocou quando nós recebemos veio da Mansão do Caminho, pelo Divaldo. Ah, que lindo! E Divaldo, para a nossa surpresa, Divaldo, ele tem conhecimento, ele conheceu o Geraldo de Aquino, ele interagiu com o Geraldo de Aquino. Ele contou coisas no vídeo que ele fez, o vídeo dele é o maior de todos. Então, fiquem atentos, porque Divaldo vai estar conosco nessa comemoração, que alguns de nós aqui na rádio nem sabíamos. E ele sabia, porque ele ainda é jovem, já começando a peregrinação, nosso grande peregrino da paz, que é o Divaldo, já começou a peregrinação. Ele conheceu o Geraldo aqui no Rio de Janeiro, peregrinando também, para que a rádio Rio de Janeiro nascesse, surgisse. Então, ele fala algumas coisas sobre isso nesse vídeo. Está muito bonito, muito interessante. Mas nós temos o Nando Cordel, temos o pessoal do CES, tem muita gente, tem muita gente. E depois esses vídeos, para que a gente pudesse também ter essa participação especial dessas pessoas. Vocês vão ter aquele período em que vocês contam a história da Rádio Rio de Janeiro, fazem essa homenagem? Na verdade, em vários programas, pequenos trechos da história da Rádio Rio de Janeiro serão contados. Cada programador vai ter sua maneira de contar alguma coisa com relação à Rádio Rio de Janeiro. Mas não vamos dar um spoiler muito grande, não, porque o livro está aqui. Eu vou ficar perguntando. Estão dando um trabalho extraordinário, mas muito prazeroso para nós podermos pegar e organizar, porque quem deixou essas coisas escritas não deixou pensando num livro, deixou a título de informação. Nós estamos ordenando essas informações, vamos acrescentar fotos, e aí nós vamos também ter uma parte do que a Rádio Rio de Janeiro é hoje. Muita gente não tem a menor ideia do que é a Rádio Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui conversando pelo Skype, eu estou na sala do TI. A Rádio Rio de Janeiro hoje está tão organizada, tão moderna, que nós temos um espaço, um departamento de TI, que é quem garante, são esses técnicos que garantem a funcionalidade da rádio. Então, eu estou no estúdio do TI hoje, que não é a nossa sala da diretoria, não é o estúdio onde eu faço o programa Movimento Espírita em Força, é um outro espaço da Rádio Rio de Janeiro conversando com você. Então, isso tudo são coisas que as pessoas que não estão acostumadas, tem muita gente que nunca veio à Rádio Rio de Janeiro, nós temos mil e poucas pessoas que são fieis ali, contribuintes da Rádio Rio de Janeiro, elas não têm ideia, elas pensam que a Rádio Rio de Janeiro é uma sala, um espaço pequeno. Gente, nós somos um prédio enorme de dois andares, com vários departamentos organizados, com vários estúdios, nós temos uma estrutura administrativa enorme com tudo o que precisa ter, desde o jurídico, já que nós temos 39 funcionários, você viu como é que a rádio é grande, nós temos 39 funcionários, tem muita gente. Uma rádio para tocar no ar 24 horas precisa de muita gente trabalhando, e esse é um trabalho que não pode ser feito por voluntários, é um trabalho que é feito por profissionais. Então, nós temos uma quantidade de pessoas trabalhando na rádio e de departamentos organizados que as pessoas não fazem ideia. Antes da pandemia, nós estávamos trazendo aos poucos as pessoas do clube, nós sorteávamos as pessoas uma vez por mês, homenageávamos as pessoas da Rádio Rio de Janeiro, que era um encontro fraterno que nós fazíamos mensal, e sempre sorteávamos entre quatro e seis pessoas. Quando a pandemia passar, nós vamos voltar a promover esses encontros aqui na rádio. Mas as pessoas ficavam surpresas de chegar aqui e ver a estrutura física que a Rádio Rio de Janeiro é. Mais surpresa ainda elas ficariam se elas fossem a Magé. Porque, na realidade... É isso que eu ia te falar, tem que a Magé fazer antena. ...no parque de transmissão, que é um espaço gigantesco, enorme, com uma toa e linda, dentro de um pântano, porque ela precisa ficar aterrada, num espaço aquoso. Dentro desse espaço aterrada, tem um prédiozinho lá onde ficam os receptores da rádio, hoje são digitais, né? Recebe tudo para que possa transmitir para que vocês nos ouçam. Então, aqui funcionam os estúdios. Esses estúdios têm as bases de sustentabilidade, as bases técnicas de gravação, as bases técnicas de transmissão. Mas tudo que a gente faz aqui vai para a Torre de Magé e de Magé vai para o mundo. As pessoas não têm ideia, Cláudia. E vai ser muito bom esse livro, com todas essas fotografias, não é? Tem muita coisa no site. Para quem tiver curiosidade, rádio rio de janeiro.digital barra história da rádio. E ali, ou se vocês clicarem em rádio, tem a sobrefundação, né? Tem material para divulgação também, tem um blog da rádio. É muito bacana. É uma pequena programação, mas esse item aqui de história é muito bonito. Nós já fizemos uma pequena prévia do livro. Nós criamos um livreto. Está distribuído para todos os participantes do clube, porque todos os meses nós enviamos uma carta de agradecimento àqueles que mantêm a rádio Rio de Janeiro. Então, esse ano de janeiro para cá, junto com a carta, está indo um livreto chamado Quadrinhos Praternos, onde, de uma forma lúdica, que é traço de desenho, nós resumimos parte da história da rádio. Então, quem é participante do clube, que não recebeu ainda, vai receber. Mas ali já tem um pequeno resumo. É que existem detalhes riquíssimos que só cabem em um livro. Então, esse livro está sendo organizado para depois passar para os especialistas na montagem de livro. Tem que passar pelo pessoal que vai olhar a parte gramatical, quem vai fazer carta, coordenação de fotos, uma série de situações. Mas lá de abril até o meio do ano de 2022, esse livro será lançado. Ai, que notícia boa. A partir de abril ou ao longo de 2022, né? Isso, a gente vai ter esse livro aí contando a história da Rádio Rio de Janeiro. E se Deus quiser, a gente já não vai estar mais em período de pandemia. Então, poderemos fazer um lançamento presencial, com festa, com tudo aquilo que a rádio, todos nós temos direito, né, Cláudia? Para a gente poder se abraçar. Porque eu vou te falar, Sheila, a emoção que a gente está sentindo, que já começou desde que se debruçou, a equipe, não é uma equipe muito grande, né? O marketing, além de nós, que não somos, estamos, né, na diretoria de marketing, não tem nada a ver com a minha profissão, eu tenho uma outra profissão. O que é aprender sobre marketing para poder ser voluntária na Rádio Rio de Janeiro? Hoje nós temos uma profissional, que é a analista de marketing, que trabalha conosco. Então, nós somos duas pessoas na área de marketing e temos o pessoal do digital e da programação, que aí é um número maior de pessoas, quatro, seis pessoas, que estão montando junto conosco a parte estrutural. Aí, depois fazer acontecer aí com a área técnica, que vai fazer com que tudo isso seja uma realidade. Mas nós estamos extremamente emocionados desde o momento que nós começamos a transformar aquele projeto que era presencial num projeto para ser digital. Cláudia, então, eu sei que você não pode dar muito spoiler, mas o que você puder contar para a gente, como é que vai ser esse grande evento? Todos, com certeza, já estão curiosos, né, ansiosos para chegar logo a sexta-feira. E alguma coisa assim, por exemplo, de novidade, será que vai ter uma novidade, algo que a rádio nunca fez? Você pode contar para a gente? Ah, tem. A primeira novidade, nós vamos utilizar uma hora. para fazer um programa dedicado ao público novo. Nós sabemos que o público da web, o público da rede é um público mais jovem. Sim. Então, nós pegamos um apresentador jovem, que também é conselheiro da Rádio Rio de Janeiro, que é o Tiago Brito, e fizemos uma proposta a ele de criar um programa que ele pudesse conversar com os jovens, mas esse programa vai girar todo o entorno da rádio. É um programa de conhecimentos sobre a Rádio Rio de Janeiro. E, inclusive, ela está aqui sorrindo, mas ela vai participar, tá? Eu vou participar, gente. Eduardo Araújo, Eduardo Araújo, a Pátima Miranda e o Tiago Brito vão fazer um quiz. Primeira vez que a rádio vai se aventurar por esse caminho. E ele vai ser interativo, o público também vai poder participar, vai poder responder perguntas. Então, esse programa não é um teste, é uma forma de a gente dizer para o jovem, assiste a Rádio Rio de Janeiro, porque a Rádio Rio de Janeiro também é feita para você. Muito bom. É uma maneira desse jovem entender que todos os assuntos que são tratados na rádio, os assuntos doutrinários, os assuntos de divulgação do movimento espírita, tudo tem a ver com todas as idades. Mas nós também estamos olhando para esse público jovem, esse público que, durante a pandemia de 2020, que foi o momento mais crucial, manteve a rádio no ar, porque nós tivemos um pico de audiência extraordinário em todos os nossos canais digitais. E nós sabemos, eu tiro por mim, que para aprender a fazer isso, eu precisei de filhos, de netos, de chegar e me explicar, de me dizer. Então, nós sabemos que esses jovens que ajudaram os pais, os avós, as tias a ficarem conectados na rádio para além do AM, também mereciam ser lembrados nesses 50 anos. Então, nós aproveitamos esse programa especial de aniversário, porque nós estamos denominando programa especial, porque já é um projeto que já existia. Esse projeto do Dia Especial da Rádio, ele existe há mais de 20 anos. Foi desse projeto que nasceu o Clube da Fraternidade. Nós, de uns 8 anos para cá, nós retomamos desse projeto, mas nós fazíamos em dezembro, um dia especial, sempre às sextas-feiras, em que mexíamos na nossa programação, que ia ao ar no AM. Com o advento do aniversário, nós resolvemos fazer um programa especial, todo ao vivo, sem mexer na programação. Quem tem a nossa grade pode ficar tranquilo, que ela vai ser toda cumprida, mas tudo que vai acontecer na web vai estar acontecendo no AM. Então, ninguém vai perder nada. E aí tivemos a ideia de chamar o Tiago, que é o nosso mais jovem conselheiro. É, isso aí. Um abração para o Tiago. Ele é muito bom. O Tiago está criando esse quiz, que vai acontecer só nesse dia. Não sabemos se será um projeto que poderá ser desenvolvido em outros momentos, mas ele foi criado para o dia 29. E no final da programação, nós vamos ter o grupo vocal A Caminho da Luz. O pessoal que frequenta o Frei Luiz, que frequenta outros lugares, conhece o A Caminho da Luz, porque é um grupo vocal extraordinário. Gente, imagina violão, violino... Ai, que delícia. E vozes lindas. Eles farão o encerramento desse dia, das 16 às 17 horas. Uma palestra musical da rádio nunca... Eles estarão aí na rádio. Ao vivo. Ao vivo na rádio. No nosso estúdio. No estúdio novo, que está sendo inaugurado. Para falar sobre esse estúdio que está sendo inaugurado, chama-se Espaço Geral do Dia 15. É um estúdio que tanto vai servir para gravação, quanto para programações ao vivo e para programações especiais. Levamos ambos, com a ajuda, graças a Deus do Clube da Fraternidade, para tornar esse estúdio realidade. Porque são equipamentos que tiveram que ser adquiridos, que não são equipamentos baratos. Tínhamos que comprar equipamentos que tivessem uma durabilidade grande, porque não sabemos quando poderemos mexer com eles de novo. Além da obra, enfim, foi feita uma obra em um dos estúdios que estava desativado aqui embaixo, logo no primeiro andar, com porta de fuga para incêndio, vai ter acesso para cadeirante. E é também uma oportunidade da rádio poder experimentar, quem sabe em 2022, fazer um programa com o público, com o auditório, porque tem espaço para isso. Ai, que bacana, Cláudia. Então, é um estúdio que levou alguns anos, nesse processo de mexer em alvenaria, fazer parede novo, fazer uma série de coisas, e que ele está sendo inaugurado. Já fizemos um primeiro teste em maio, foi muito bom. E nós estamos inaugurando ele agora, com essa programação ao vivo, em tempo real, durante oito horas no ar. Então, esse grupo vocal vai fazer uma palestra musicada, porque a rádio não costuma promover palestras. Nós temos programas doutrinários, mas não fazemos palestras. Alguns de nós é convidado a fazer palestras em instituições, mas a rádio em si nunca promoveu uma palestra. Então, nós vamos promover uma palestra musicada, falando da importância da Rádio Rio de Janeiro, mas falando também e principalmente do nosso agradecimento a esse grupo que mantém a rádio no ar, que é o grupo do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade, as pessoas podem até pensar, mas será que faz diferença eu mensalmente contribuir com tão pouquinho de R$ 20,00 que faz? Porque sem o Clube da Fraternidade, a rádio não existiria mais. Nós não temos outra fonte de renda, que não o Clube da Fraternidade. Os nossos espaços, por conta do nosso código de ética, os nossos espaços para fazer propaganda, para fazer divulgações, ele é muito pequeno. Então, a rádio também tem uma dedicação praticamente quase exclusiva a atender ao movimento. Então, os programas que não são promovidos pela própria rádio, que são programas de fora, a grande maioria deles são pessoas... Nós oferecemos à pessoa os passos físicos, os microfones, os técnicos, para que os programas sejam realizados. Mesmo que essa pessoa produza o programa, mas ela tem todo o suporte, um suporte que não é barato. Então, nós não temos outra fonte no seu Clube da Fraternidade. Então, nossa gratidão ao clube vai ser expressada também, não só num programa especial do próprio Clube da Fraternidade, que é o Meio Dia, como nessa palestra musicada. E tem mais. O nosso lema desses 50 anos é abrace a Rádio Rio de Janeiro, porque os próximos 50 anos depende de você que vai estar nos assistindo, nos ouvindo daqui para frente. Agora que nós já começamos a caminhar por essa estrada, não tem mais como voltar. Nós nunca mais vamos voltar a ser apenas uma AM. Nós precisamos trilhar esse caminho da rádio web, compartilhando com a rádio AM, mas com a mesma qualidade que nós nos esforçamos esses anos todos para que a nossa rádio tivesse uma qualidade de som, que o sinal pudesse chegar a lugares que a gente nem imagina, porque mesmo o AM chega em algumas horas do dia em outros estados. Nós temos pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade lá para o Nordeste. A gente se assusta quando a pessoa se escreve e a gente está sabendo que ela escuta lá. A rádio não é uma rádio só da cidade do Rio de Janeiro, ela é uma rádio regional. Então, ela pode ser captada no estado todo. Mas, graças a Deus, ela costuma ser captada inclusive em outros estados. Isso, para nós, é extremamente gratificante. Mas nada disso seria possível se não fosse o Clube da Fraternidade. Por isso, já que hoje ainda é o início da semana, nós fizemos uma programação para incluir o Clube da Fraternidade da seguinte forma. Se você não faz parte do clube, ou se só você na família faz parte, mas você conhece um amigo que é simpático, adotinho espírita, convide ele para fazer parte desse projeto do mês de outubro, seja mais um elo nessa corrente. Porque todas as pessoas que estão se inscrevendo para o Clube da Fraternidade nesse mês de outubro, como nós não podemos presentear a todos com determinadas ações, nós vamos presentear com produtos com a marca Rádio Rio de Janeiro. Não vou dizer que são os produtos, mas vocês vão ver no dia 29. Então, a pessoa se inscreveu na rádio em outubro, ela já vai ganhar o primeiro benefício de ser um participante do Clube da Fraternidade e vai chegar aí na sua casa. Da mesma forma que chegam os livros e os mimos que alguns programas, o nosso mesmo é um, sorteamos. Então, faça parte dessa corrente nesses 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, se inscreva, convide um amigo para se inscrever e cada pessoa que for um novo componente desse Clube da Fraternidade para esses próximos 50 anos vão ser presenteados. mas aqueles que já são da rádio há anos não ficaram esquecidos, não. A rádio tem uma missão de produzir divulgação de qualidade da doutrina espírita. E nós fomos um grande produtor de conteúdos. Por isso, já esse ano, nós já apresentíamos a todas as pessoas que fazem parte do Clube, são quase 5 mil pessoas, nós já apresentíamos com um conteúdo maravilhoso que tem tudo a ver com esses tempos que nós estamos vivendo. foi um curso, é um curso que a pessoa pode solicitar para a gente poder enviar, sobre controle da ansiedade. Conteúdo lindo, maravilhoso, produzido por uma das profissionais de psicologia que atendem aqui no programa Ouvindo Você, do Valdemir. E ela criou um curso maravilhoso, um curso que as pessoas podem adquirir através de outros profissionais, comprando o curso para ter em casa, porque não é uma coisa pública e nós estamos ofertando. Foi criado um curso exclusivo para a Rádio Rio de Janeiro e nós já enviamos, já tem uns 60 dias, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp de todos os participantes do Clube da Fraternidade. É o nosso presente para o clube. Mas nós temos mais conteúdos e estamos finalizando mais dois. Um deles é da obra Vida Feliz do Divaldo, que só quem é do clube vai receber esse material feito nesse formato. e um outro que foi criado numa parceria do Sérgio com a Rádio Rio de Janeiro e também vai ser ofertado ao pessoal do Clube da Fraternidade. Então, o clube tem esse espaço de benefícios. Nós sorteamos ingressos de teatro, acabamos de sortear agora quatro ingressos para a Peça Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, que vai ter a sua última apresentação agora dia 23 no Teatro Rival. Quatro pessoas ligadas ao Clube da Fraternidade estarão lá para assistir a peça. E, à medida que forem voltando as atividades que as Livarias Espíritas forem reabrindo, que as peças de teatro voltarem a acontecer, que os shows musicais voltarem a acontecer. Por falar em show musical, a gente quer mandar um abraço aí para o Nando Cordel, que também nos mandou um vídeo lindo pelos 50 anos da rádio. Um abração para ele. Isso, à medida que tudo isso for acontecendo, a gente vai continuar dando acesso para o sorteio, que a gente não pode dar para todo mundo, para que ele faça parte do Clube da Fraternidade. Esse é o nosso Clube de Benefícios, é a nossa forma de agradecer a todos vocês por trazerem a rádio até aqui. É uma excelente lembrança, parabéns. E a gente lembra a todos, quem quiser entrar para o Clube da Fraternidade, 21, que é o código do Rio de Janeiro, 3386-1422, 3386-1422, ou no site rádio-reide-janeiro.digital, tem todas as informações, as contas, então é só para o senhor entrar que vai dar tempo de receber esses brindes especiais de aniversário da Rádio Rio de Janeiro, e como você falou, não é? É o que mantém a rádio, é a nossa... É a base, né? É a base da rádio. Então, para poder a rádio continuar mais 50 anos, a gente conta com a ajuda de todos, né? E por falar nisso, no dia 29, especialmente, todas as pessoas que ligarem por 3386-1400, que é o nosso telefone geral, serão atendidas por um de nós. Eu, Valdir, Eduardo, Vitorino, André, João Nogueira, todos nós nos disponibilizamos a estar no telefone nesse dia para agradecermos como atualmente responsáveis pela diretoria da Fundasso, que é a Fundasso Inspira Falso de Tarso, pela sua ligação e por você ser mais um membro, mais um participante do Clube da Fraternidade. Claro que nós não vamos ter condições de preencher o cadastro ali na hora. Nós vamos atender, falar com vocês e transferir para as meninas do administrativo que vão poder completar o atendimento, mas todos nós nos disponibilizamos por uma hora nesse dia 29 a estarmos sentadinhos ali na recepção da Rádio Rio de Janeiro atendendo o telefone. Então, alô, 3386-1400, você vai falar com um de nós. E para os nossos amigos da rádio que não conseguem, não conseguiu ainda participar do Clube da Fraternidade, Cláudia, a gente também deixa o nosso abraço, o nosso agradecimento, porque a audiência, ela é fantástica e fundamental, não é? Divulgar os princípios espíritas. Então, conhece um amigo, conhece um parente que nunca ouviu falar da rádio, apresente a rádio, divulgue, não é? Mostre o canal do Facebook, do YouTube, porque tantas coisas bacanas, tanto aprendizado, tanta troca, os programas são de alta qualidade, diversificados, muito estudo de evangelho, além da doutrina espírita, que ela é cristã, mas estudos específicos do evangelho, mesmo da obra. Então, divulguem a rádio, e a nossa gratidão, que a gente recebe tanto carinho dos ouvintes da rádio, dos internautas, as pessoas falam, nossa, eu adoro o seu programa, eu aprendo tanto com o seu programa, Marilena Mota mesmo, tem experiências, que ela cuidou do Educar para Crescer durante 28 anos, e continua na Rádio Rio de Janeiro, como no Conselho, e o nosso abraço a ela também, e ela já contou tantas histórias também, então, nos gratifica muito, nos emociona, e a gente gostaria realmente de dar o nosso agradecimento a todas as pessoas que nos ouvem, de todos os lugares do mundo, que às vezes a gente está lá no chat, por exemplo, agora que eu estou em casa por causa da pandemia, mas tem feito o programa através do YouTube, no chat aparece, estou em Portugal, estou na Califórnia, muitas pessoas de outros países escrevendo ali que estão em outros lugares, distantes. E Sheila, eu vou te falar uma coisa aqui que só quem ver a rádio vai poder ver, o Jeff sempre dizia para nós falarmos para as pessoas, se você não pode colaborar com a rádio financeiramente, olhe por nós, para que nós não desistamos diante da dificuldade, tenhamos coisas. Nós recebemos dois mimos para a rádio de janeiro nessa semana do aniversário extraordinário. Um, eu posso até mandar para você depois se você quiser mandar, foi uma pessoa que esteve aqui, desde a bicicleta, nos entregar um quadro escrito, eu vou passar aqui para a câmera, não sei se a câmera vai ficar aqui não. Que legal. Um quadro escrito em que ele fala assim, parabéns família a rádio de janeiro. 50 anos, mais 50 anos, nos passos de Jesus, levando luz na penumbra, com música e mensagem, nesse espaço que é jovem. Ele trouxe esse quadro aqui. Que lindo, fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada. É o momento que ele trouxe aqui e que nos encantou quando essa pessoa... Que lindo. A gente agradece. Agradecemos, mas o mais impactante foi que alguém entrou num trem por ramal que vai para Saracuna, acho que é Saracuna, se eu não me engano. E essa pessoa encontrou no trem uma mensagem chamada Recado da Fé. E nessa mensagem está escrito Não permitas que a dor te desanime. Chora, mas serve. Sofre, mas perdoa. Provocação é burio que não nos aperfeiçoa, mas nos dá ensejo de aprender. Se se arrastas, recomeça. Ergue-te se estás triste. Segue sem reclamar. Cala-te e de pé sangrando embora continua caminhando em frente. E embaixo desta mensagem que está sem assinatura, a pessoa escreveu Rádio Rio de Janeiro 1.400 kHz www.radiodejaneiro.am.br Hoje em dia é ponto digital. E sabe o que essa pessoa fez? Colocou uma mensagem dessa em cada centro do trem do ramal que sai da central para Saracuruna. Quem foi essa pessoa que escreveu essa mensagem divulgando a Rádio Rio de Janeiro? Olha o trabalho dessa pessoa de pegar essa mensagem e ver o endereço da Rádio Rio de Janeiro. Xerocá sabe que lá... Isso é um presente para a gente, claro. Um presente que a gente podia receber. E colocar isso dentro do trem. Que carinho. Que gratidão dessa pessoa, né? entrou nesse trem que receba se estiver ouvindo a gente que receba o nosso abraço e a nossa gratidão. Então a pessoa quando viu ela ficou tão impactada que imediatamente ela entrou em contato para contar que a Rádio Rio de Janeiro estava sendo divulgada por esse amigo. Meu Deus! Né? Esse amigo da Rádio Anônimo. E com uma mensagem dessa. mensagem dessa. De ampliar um coração de boa esperança. É tão difícil. Então esses são os verdadeiros componentes do Clube da Fraternidade. Porque uma pessoa provavelmente não faz parte do clube mas que ouve a rádio e que está ouvindo a nossa programação falando que estamos fazendo 50 anos. O nosso pedido para que as pessoas abracem a Rádio Janeiro ele abraçou de forma extraordinária. Porque mesmo que ele tenha feito isso num único horário mas quantas pessoas puderam ver essa mensagem dentro de um trem. Quantas pessoas. Então para nós foi muito assim gratificante. Por isso vale a pena o nosso esforço. Porque nós temos pessoas como essas que sabem que a missão da Rádio Janeiro vem sendo cumprida ao longo desses 50 anos. Por isso nós vamos fazer questão de citar aqueles que estiveram aqui antes de nós. Que abriam espaço para além do trabalho de Geraldo Tequino. Que deram continuidade no sonho dele. Que prepararam um terreno para que hoje em pleno século XXI sejamos nós a estar aqui e que a nossa contribuição prepare terreno para outros que virão após a nossa saída. Ai Cláudia muito emocionante muito bacana fantástico que a gente possa ter um dia esse dia do dia 29 de muita união de muita gratidão esse abraço porque sempre aniversário é todo dia a gente festeja todo dia mas é bom a gente ter um dia para homenagear para agradecer para nos unirmos e mesmo que seja em época de pandemia vamos estar juntos através das ondas do rádio e através das ondas da internet né e estarmos de coração ligados a Deus e agradecendo tanto também a equipe espiritual a Paulo né Paulo de Tarso toda a plede de espíritos amigos que olham por nós e que nos ilumine ilumine os passos da rádio eu deixo com você então as palavras finais estamos no finalzinho e eu gostaria que você refizesse o convite a todos para que participem conosco do dia 29 então nós estamos convidando a todos vocês que nos ouvem pelo AM que nos assistem né pelo site dia 29 das 8 às 17 horas dia especial de aniversário da Rádio Rio de Janeiro uma programação pensada com todo carinho para você que nos apoia que nos apoiou até aqui e que continue nos apoiando porque nós estamos fazendo esta solicitação abrace a Rádio Rio de Janeiro a exemplo desse companheiro que veio aqui deixar esse quadro manuscrito com a sua letra do outro que pegou lá uma mensagem colocou embaixo o endereço da Rádio Rio de Janeiro ele distribuiu num trem anonimamente nós não sabemos quem é mas Deus e Paulo de Tarso sabem quem foi essa mão abençoada e até para complementar uma pergunta que alguém nos fez por que Fundação Cristã escrita Paulo de Tarso porque Paulo de Tarso foi o maior divulgador das boas novas foi caminhando no deserto com seus pés descalços em lombos de burro se arrastando por estradas perigosas que Paulo levou o evangelho de Jesus a todos os povos um apóstolo dos gentios exatamente e nós não temos as dificuldades que Paulo de Tarso teve mas temos outras e temos a mesma missão que ele levar o evangelho de Jesus a todos os corações aonde nós conseguimos chegar é isso Cláudia levarmos o evangelho e as mensagens de Jesus aonde puderem chegar nós gostaríamos apenas de dizer o seguinte todos aqueles que já estiveram conosco esse tempo todo que perseverem que não desistam repetir as palavras de Jesus o que mais nós precisamos é de forças para vencer as dificuldades se nós recebermos esse apoio e essa força o resto nós conseguimos resolver nós precisamos de pouco para que nós possamos fazer a nossa parte e esse pouco pode ser uma oração para que nós não nos deixemos abater e continuemos a fazer enquanto nos for permitido porque nós fomos chamados a realizar um trabalho mas não podemos realizá-lo sozinhos nós sabemos disso é que sejamos fraternos que sejamos amigos não é como é a nossa emissora da fraternidade Cláudia muito obrigada mesmo por esse programa de hoje um programa festivo que a diretoria toda receba o meu abraço o meu agradecimento sou muito feliz na rádio tenho muito agradecimento a todos por fazer parte dessa equipe espero que em breve eu consiga estar com vocês de novo no estúdio não é? que agora a pandemia já está graças a Deus diminuindo e é isso então eu te agradeço e mais uma vez a gente refaz esse convite aos nossos amigos para que estejam conosco dia 29 agora dessa semana a partir das 8 horas da manhã sintonizados na rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pelo canal do Youtube muito obrigada pelo convite cheiro o pessoal que está no site também vai ter acesso vai ter o link do canal para clicar ou vai poder assistir pelo próprio site isso aí obrigada um beijo querida grande abraço para você grande abraço amigos ouvintes muito obrigada sempre pela companhia de todos que vocês fiquem bem e até semana que vem tchau tchau tchau